Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior de acordo com alguns aspectos da sua vida, como tirar uma outra cidadania, ter outro passaporte, conseguir outras residências por domicílio, documentos de identidade de outros países, trocar sua residência fiscal, abertura de contas bancárias ou empresas no exterior, investimentos imobiliários e financeiros no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos comparar Uruguai e Paraguai para que você possa tomar uma decisão de qual país escolher, se você ainda está em dúvida. Fazendo uma análise aqui, eu vou mostrar como eu faço análise entre os países. e aí você decide como você pode fazer a sua. Mas antes, rapidamente, deixa eu mostrar para vocês aqui que além do nosso portal teoriadasbandeiras.com.br, nós estamos fazendo uma Black Friday aqui na Brasileiro Sem Fronteiras, é durante o mês de novembro, vai começar dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, é somente esses dias, certo? Então, se você quiser saber mais, tem o link aqui abaixo para você entrar nessa página aqui, para você se inscrever, nome e e-mail correto, coloca nome e e-mail direitinho, você vai entrar num grupo de WhatsApp e lá dentro desse grupo de WhatsApp você vai receber links para você poder comprar produtos com 50% de desconto, por exemplo, nossa consulta inicial de 50 minutos com 30% de desconto, nosso audiobook, lançamento do nosso audiobook, que essa página aqui você pode se inscrever também com 50% de desconto, nossa comunidade UltraVip, membros UltraVip com 50% de desconto, tudo isso você vai receber lá no grupo de WhatsApp, certo? Então se inscrevam ali que a gente espera você lá. Bom, vamos começar analisando os países aqui, Paraguai versus Uruguai, para quem é perdido aqui sabe que os dois fazem fronteiras tanto com o Brasil quanto com a Argentina, Paraguai ainda faz fronteira com a Bolívia, certo? E o Paraguai é um país maior, um país em extensão e população, mas assim, sempre quando eu analiso um país, eu gosto de fazer análises geográficas, geopolíticas, economia, macroeconomia, microeconomia, diversas análises, e a gente começa pelo lado racional, quando eu escolho os países. E depois eu envolvo sim o lado emocional, mas eu começo com o lado racional e eu sugiro que você faça o mesmo. Por que eu digo isso? Porque muita gente troca o Brasil, a pessoa era patriota no Brasil, enlouquecida pelo Brasil, não enxerga os defeitos no Brasil, tanto que se ferrou no Brasil até agora, porque poderia ter saído do Brasil quando eu saí em 2014, chegou ao ponto de sair somente agora em 2022, ou está com vontade de sair somente agora em 2022, se não fosse patriota teria saído antes. Eu sou totalmente contra o patriotismo. Aí a pessoa emocional, do jeito que é, e não enxerga o lado racional, muda para outro país e vira patriota daquele país. Então eu sou contra isso. Eu acho que a pessoa não deve ser patriota, ela não deve se envolver emocionalmente tanto com o país. É claro que eu entendo que o emocional envolve. E presta bem atenção no que eu estou falando isso. Vai ter gente aqui nos comentários não entendendo o que eu estou falando isso. O emocional é importante, mas tenta. Quando você for escolher um país, começa pelo racional. E como eu estou dizendo isso? Você analisa alguns dados científicos. Primeiro, para você fazer a comparação. Depois você vai indo pelo que você gosta. É que nem comprar um carro, por exemplo. Quando você vai comprar um carro, você vai analisar dados de comparação. Um carro tem um motor mais potente que o outro, o outro é mais seguro que o outro. Só que se você vai conversar com o vendedor do carro, se ele vende somente um dos carros, ele vai esconder o lado ruim do carro. Isso vai falar das vantagens do carro e vai falar que o outro carro que vende na outra loja é ruim, é uma droga. E se você for na outra loja comprar o outro carro, o outro vai fazer a mesma coisa. Se você vai na loja que tem as duas marcas e o vendedor pode vender as duas marcas, daí ele vai deixar você escolher. Ele vai mostrar o lado ruim, o lado bom de cada um e vai deixar você escolher. Não é assim? É. Então, cuidado. Cuidado quando você for procurar no YouTube, quando você olhar canais assim, principalmente de brasileiros, mas tem de americanos, tem do próprio cidadão daquele país, falando sobre o país. Porque se o brasileiro mudou para aquele país, seja para o Paraguai ou seja para o Uruguai, e ele só fala daquele país, ele vai esconder o que é ruim. Ou, se falar do que é ruim, vai falar bem pouquinho. E ele vai falar que o Uruguai é o melhor país do mundo. não acredite nisso. Porque todo o país tem defeitos e você tem que cuidar com isso. Certo? Então, vamos partir de que todo o país é ruim. E você tem que olhar esses defeitos do país. Você tem que estudar as desvantagens até primeiro do que as vantagens. Pensa. Se você não gosta das desvantagens de um país, se você não consegue aceitar aquilo porque é muito ruim para você, nem começa. Agora, se as desvantagens, o que é ruim daquele país, você aceita. E aí você vai olhando as vantagens e aí vai decidindo também. Tá? Então, primeiramente, vamos analisar alguns dados. O Wikipedia não é o lugar que você tem realmente que se guiar somente pelo Wikipedia. porém, o Wikipedia junta vários dados de diversos órgãos e instituições para facilitar que você procure. E não, pessoal. Não dá para você ficar editando a hora que você quiser o Wikipedia, nem criando o Wikipedia, porque senão todo mundo criaria a sua página no Wikipedia, porque tem pessoas que organizam o Wikipedia e que não permitem você fazer isso. Então, quem fala isso está falando bobagem. Então, aqui no Wikipedia, você sim pode ver população, a densidade da população, o PIB. Aqui, se você colocar em inglês, eu gosto de inglês, você vai ver o GDP, que é o PIB em inglês. E aqui tem estimativa de 2024. Para o Paraguai, aqui eu sempre vou colocar o Paraguai primeiro, você vai ver que o Paraguai tem aqui o PIB, 124, e aqui está em bilhões. E o PIB per capita é 20 mil, o PPP, que é o Paridade do Poder de Compra, que é o que você ganhará lá por ano e consegue comprar em coisas dentro do Paraguai. Porque eu não gosto de pegar o per capita do PIB nominal, porque aqui vai dar 7 mil, certo? No Brasil é maior. O Brasil tem muito mais dados positivos para o Brasil do que o Paraguai. O Brasil ganha em muito do que o Paraguai. Bom, vamos comparar com o Uruguai. O PIB per capita PPP vai ser 30 mil. 30 mil contra 20 mil aqui. E se você for comparar o nominal, vai 23 contra 7. é muito superior. O Gini, que mostra a desigualdade do país, é médio, eu acho que é médio nos dois. Nos dois, por quê? Porque no Uruguai é tudo classe média, que não tem tanta desigualdade, e no Paraguai é tudo mais pobre, também não tem tanta desigualdade. E no Paraguai o IDH é bom, é alto, 0,731. E o IDH no Paraguai é muito bom, então é 0,830. Então o Uruguai aqui ganha nos dois, em tudo, aqui em tudo. Vamos partir aí para o FMI, mostrando o PIB de 2024. E aqui você pode clicar nos países, o Brasil é 3%, vai crescer. O Paraguai, 3,8%. Não é o país que mais cresce na América Latina, porque se você for aqui em Guiana, vai olhar um negócio absurdo, porque é 43,8%, que é aquilo que eu sempre digo, pessoal. Um país que não tem nada, é muito mais fácil crescer, porque não tem nada. Você vai lá, começa a colocar alguma coisa e cresce demais. É a Guiana. A Guiana não tem nada lá, você começa a achar petróleo, você começa a construir as coisas lá, simplesmente explode. Os Estados Unidos crescem 2,8%, porque tem tudo, é uma infraestrutura gigantesca. O Brasil também já é muito maior. O Paraguai cresce 3,2%, e o Uruguai 3,2%, e o Paraguai 3,8%. Então, nesse caso, o Paraguai está na frente. Aqui, se você olhar o Chile 2,5%, tem uma infraestrutura muito maior. Vamos ver no Doing Business, do Banco Mundial, o que é o Doing Business? Ele analisa diversos dados de acordo com a produtividade, como você abre um negócio, e o ranking vai de 1 a 190. É rankings. Então, são 190 países que eles analisam. Aqui vocês podem ver que no ranking total, a Nova Zelândia está em primeiro. Por exemplo, começar um negócio, a Nova Zelândia está em primeiro. Dealing with construction, conseguir permissão para construir, está em sétimo. Aí vai. Conseguir eletricidade, está em 48º. Registrar a propriedade, está em segundo. Aí vai indo. Conseguir crédito, está em primeiro. proteger os investidores minoritários e tal. Pequenos, no caso, pagar impostos. Aí vai indo. Então, vamos olhar a diferença dos dois. Primeiro, eu peguei aqui o Brasil, para vocês olharem, que o Brasil está no ranking 124, dos 190 países, e o score é 59.1. Aqui vocês vão ver que começar um negócio é 138, permissão para construir 170, conseguir eletricidade 98, isso daqui nos rankings dos 190 países, que o Brasil tem problemas. Isso aqui é tudo dados científicos. É estudos. Não dá para você dizer, emocional, não sei o que. Não. Isso aqui é dados. Vamos lá. O Paraguai, está em um ranking pior que o Brasil, 125, certo? Mas é quase igual. Então, começaram o negócio, o Paraguai está em 160. O Paraguai está em 160, isso daqui é o ranking de 2020, não tem um mais novo. Eles fazem, não fizeram um tão novo, mas enfim, está em 160, que é 138. Brasil 138. O Uruguai está em 66. A diferença é muito grande, pessoal. Aí você vai, dealing with construction permits, que o Uruguai é horrível. 151. Muito ruim conseguir permissão para construir no Uruguai. aí no Paraguai, aí no Paraguai já é muito melhor, 75. Então, você vai fazendo a comparação, depois eu sugiro que vocês entrem aqui e vão olhando. Conseguir eletricidade no Paraguai, 109. no Uruguai, no Uruguai, no Uruguai 65. Registrar propriedade, 119 no Uruguai. Aí no Paraguai, para registrar uma propriedade, 80. Conseguir crédito no Paraguai, 132. No Uruguai, 80. Proteção do investidor pequeno, 153 no Uruguai, 143 no Paraguai. Paraguai é melhor. Pagar impostos, 126 no Paraguai, 103 no Uruguai. Isso aqui não é pagar menos ou mais impostos, é dificuldade de pagar impostos. Fazer negócios fora das fronteiras, 150 no Uruguai, Paraguai, 128. Aí vai ter os contratos, realmente conseguir forçar os contratos, dar certo, conseguir resolver insolvência, tem tudo isso aqui. Mas enfim, você vai ver um ranking aqui, 125 no Paraguai e 101 no Uruguai. Então o Uruguai também ganha no doing business, fazer negócio. Então para fazer negócio no Uruguai é melhor do que fazer negócio no Paraguai, mas é importante que você olhe a parte micro cada item desse daqui. Só para comparação, eu botei aqui também o Chile, para você ver que o Chile está em 59, que no fato aqui o Uruguai está em 101, e o Paraguai está em 125, e o Brasil está em 124. Só para vocês verem como o Chile está bem nisso. Vamos lá para a Heritage Foundation, que analisa a liberdade dos países. E aqui nós temos o Brasil como Mostly Unfree, não livre. e aqui também tem vários itens aqui que vocês podem olhar depois, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então tem o tamanho do governo, as leis, a eficiência, o mercado e etc, que vocês vão olhando. Então por cima está no ranking 124, o score 53, o Brasil. Então Paraguai, vamos voltar aqui, Brasil 124, Paraguai está em 80 no ranking. Então está melhor o Paraguai, moderado, livre e moderado, e o Uruguai em 27, livre e moderado também, mas numa posição muito melhor do que no Paraguai, e o Uruguai ganha aqui de novo. E depois vocês podem ver aqui na parte do mercado, eficiência, governo e etc. Se a gente pegar o Chile, está em 21, melhor do que o Uruguai ainda. É free, Mostly Free. Então, melhor. Certo? Estava olhando até dos Estados Unidos, o Chile está melhor que os Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção. Isso aqui são dados científicos. Agora, rapidamente, nós vamos para outras coisas aqui que a gente tem que analisar. Falando de economia, que a gente estava falando, crescimento, que a gente já falou, oportunidades que a gente tem que falar. Não só esses dados científicos vão demonstrar a economia, mas você tem que perceber também que o Uruguai, se você for lá, a economia está praticamente, ela é meio parada. Entendeu? Se você for na cidade de Montevidéu, vocês vão ver que a cidade é parada. A Assunção também é parada, mas acontece que o mercado imobiliário e a construção civil está agitando muito a cidade, está trazendo muitos negócios para a cidade. Então, se eu fosse escolher uma cidade para investir, para empreender e criar negócio, comprar imóveis, eu faria isso em Assunção. Se eu fosse trabalhar com importação e exportação, daí está nos dois. Tem Zona Franca no Uruguai, tem a Lei da Maquila no Paraguai. A Lei da Maquila, você importa produtos de outros países, faz alguma... produz aquele, monta aquele produto no Paraguai, aquilo vai ter 1% em cima na venda e você pode vender para o Mercosul. A mesma coisa no Uruguai, tem lá 12 zonas francas e lá você consegue fazer até sem pagar imposto. Então, os dois você pode comparar, mas você tem que achar no nicho específico. Agora, investimento no mercado imobiliário. Mercado imobiliário, você pode ver que tem no sul do Paraguai, na região de Encarnaciona está bom, condomínios fechados, você comprar terreno e na região ali do Atlântico, no Uruguai, também é muito bom, certo? Na região aqui de Punta, para cima, em direção ao Chuí, é o que é bom hoje em dia e que vai ser bom no futuro. Com relação ao Paraguai, eu acredito que essa região de Encarnaciona, toda essa região aqui perto do Brasil e também em Assunção, está muito bom para investir no mercado imobiliário e a Brasileiros Sem Fronteiras trabalha com diversas construtoras, tanto no Uruguai, quanto também no Paraguai, para ajudar vocês a comprarem imóveis. Vocês vão partir de imóveis aí de 100 mil dólares nas duas capitais, e a gente trabalha com isso. Agora vamos lá, tributação. Os dois países têm tributação territorial, porém, Uruguai não tanto, peronomútil no Uruguai. Então, depende muito do que você está fazendo no Uruguai. Já no Paraguai, se você mora no Paraguai, deu saída fiscal do Brasil, e você trabalha para o exterior, você não vai pagar impostos no Paraguai. Então, se você trabalha no Paraguai, tem um negócio dentro do Paraguai, você vai pagar 10% de imposto de renda. Também é 10% de IVA. É muito simples de entender. Certo? Já no Uruguai, o imposto de renda pode chegar a 35%, tem impostos sociais, mas você pode ter diversas isenções. Aquele negócio que falam da isenção de 10 anos, que você não paga imposto, é mentira. As pessoas não entendem o que é isso. Você tem uma isenção, quando você vira residente fiscal, fiscal, ou seja, vai morar lá, você tem uma isenção, se você quiser aplicar para ela, de 10 anos, somente no imposto de dividendos e juros no exterior, porque o Uruguai cobra 7% de dividendos, 7% de imposto em cima de dividendos, 7% de imposto em juros no exterior. Se você não quisesse imposto, se você quiser uma isenção de 10 anos, você não vai pagar em cima de dividendos e nem em juros, mas quando acabar a isenção, você vai pagar 12%. O legal é que no Uruguai você pode fazer o diferimento tributário, o que no Brasil também podia. Então, muitos brasileiros que tinham uma empresa fora, por exemplo, Bahamas, BVI, etc., e faziam o diferimento tributário, ou seja, não tiravam dinheiro dessa empresa, que investia nos Estados Unidos, etc., e agora o Brasil obriga, em cima do faturamento, você pagar 15% todo ano, mudaram a residência fiscal para o Uruguai e fazem o diferimento tributário, ou seja, não pagam imposto porque você não tira o dinheiro da empresa. É simples assim. Para você ser residente fiscal no Uruguai, você tem que viver 183 dias no Uruguai. No Paraguai também, só que o Paraguai não tem a capacidade de controlar isso, o Uruguai tem. O Uruguai oferece uma isenção se você não quiser viver lá, comprar imóveis acima de 2 milhões de doses, pode ser vários imóveis na pessoa física, ou se você quiser morar somente 60 dias lá, você comprar imóveis acima de 550 mil dólares. Ou seja, você pode morar somente 60 dias ou zero dia, mas isso não tem nada a ver com o Brasil. Nada a ver com o Brasil. Você não pode viver mais de seis meses no Brasil e tem que dar a saída definitiva para tudo funcionar. A questão do Paraguai é porque o Paraguai não consegue controlar. O Paraguai você faz a sua residência fiscal, você tira o seu RUC, o Registro Único de Contribuinte, e o Paraguai não controla mais. O Paraguai não tem um governo forte para controlar o pessoal. E o custo dos produtos no Uruguai são mais caros. O carro, por exemplo, é muito mais caro, a gasolina é mais cara, o carro no Paraguai é mais barato. Então, em termos de, justamente pelo IVA no Paraguai ser 10% e no Uruguai ser 22%, as coisas no Paraguai são muito mais baratas, no Uruguai são muito mais caras. E no Uruguai tem imposto de riqueza, tem dois e três impostos de IPTU, tem IPVA, então tem muito mais impostos e as pessoas acham que não, que você vai mudar para o Uruguai é um paraíso fiscal. Não, o Paraguai tem bem menos impostos. Isso o Paraguai, se você estiver pensando em pagamento de impostos, o Paraguai ganha. Abertura de empresas. O Uruguai é muito melhor, muito mais fácil, tem diversos tipos de empresas. Se for patrimonial, então, muito melhor você fazer uma hold patrimonial no Uruguai, porque no Paraguai não tem essa proteção que nem tem no Uruguai. e é mais difícil de abrir uma empresa no Paraguai, mas se for para a lei da maquila, essas coisas sim. Abertura de contas bancárias. Você não precisa nem ser um residente no Uruguai para abrir uma conta bancária. É fácil abrir uma conta bancária lá no Itaú. Se você chegar no Paraguai e tentar abrir uma conta bancária, mesmo que for no Itaú, você não vai abrir. Mesmo que você for um residente legal, você não vai abrir. Mesmo que você for residente fiscal, você vai ter que ter uma renda dentro do Paraguai durante três, quatro meses pagando o IVA para você comprovar para os bancos para poder abrir uma conta bancária. Então, é muito difícil abrir uma conta bancária no Paraguai e o sistema bancário no Paraguai é muito pior que o sistema bancário no Uruguai. Isso, o Uruguai ganha disparado. Custo de vida. Custo de vida no Uruguai é mais alto do que no Paraguai. O Paraguai, o custo de vida é mais baixo que o Brasil. E o Brasil já é baixo comparado com Nova Iorque. Por exemplo, se você for no site Nambio, você vai ver que lá eles colocam o score 100 como Nova Iorque. E você vai ver lá que o score Montevideo é lá por 55, alguma coisa assim. E você vai ver que no Paraguai é lá para baixo. Certo? E a gente se acostuma a dizer que o Uruguai é muito caro. O Uruguai não quer dizer que seja muito caro, porque se um europeu e um americano forem morar lá, eles vão achar barato. A gente no Brasil que perdeu o poder de compra. Desde 2014, quando eu saí do Brasil, antes até 2011, o dólar era 1,6. Depois, em 2014, quando eu saí, dia 26 de outubro, está chegando, 10 anos, quando eu decidi sair, quando a gente não se reelegeu, o dólar estava 2,30. O brasileiro perdeu o poder de compra. O Uruguai manteve mais o poder de compra. Entendeu? Então, o Uruguai não fica reclamando que tudo é tão caro assim. Eles percebem que no Brasil é muito mais barato. Eles sabem que no Brasil é mais barato, que na Argentina é mais barato, que no Paraguai é mais barato. Mas eles estão acostumados. O poder de compra deles é maior. Certo? Então, mas se você está procurando viver num país mais barato, vá no Paraguai. E infraestrutura? Nem se compara. A infraestrutura do Paraguai é precária. As estradas do Paraguai são precárias. O aeroporto do Paraguai é de 1970. Tem menos voos. O Uruguai também não tem muitos voos. O aeroporto é um pouco melhor, mas não tem. Há falta voos. Mas as estradas no Uruguai são melhores. As cidades no Uruguai são mais equipadas, digamos assim. Punta do Leste. Não existe uma Punta do Leste no Paraguai. Os milionários não vão lá viver no Paraguai, a não ser os que já têm lá e que estão indo lá para empreender, obviamente. Tem diversos milionários lá em Assunção. Tem diversas torres, apartamentos agora de 2 milhões de dólares lá sendo construídos. Tem condomínios em Nova Assunção lá que estão sendo feitos com casas de milionário. Mas são milionários locais, que argentinos que estão indo para lá empreender. Já em Punta do Leste, Punta do Leste é a Miami da América do Sul. Então, é muito diferente. Tem muito mais infraestrutura no Uruguai do que no Paraguai. No Paraguai, em Assunção, tem um bairro ali que eu gosto, que eu já falei para muita gente ali, que é o bairro no qual tem ali o passeio... deixa eu botar aqui, o passeio La Galeria, certo? O passeio La Galeria, aqui em frente do Shopping do Sol. Esse bairro aqui está explodindo o mercado imobiliário. Tem uma construção em cada quadra, duas construções em cada quadra. Mas é esse bairro aí que é o bairro top de Assunção. Montevidéu é uma cidade que tem uma orla. Toda essa orla aqui que vai indo parece tipo uma Copacabana, com segurança. Isso aqui tudo é uma orla bonita, que todo mundo anda de bicicleta e tal. Nem se compara com a orla lá de Assunção. Então, apesar das duas serem rio, a orla de Montevidéu é muito mais bonita. Então, infraestrutura, se você quer achar tudo no Uruguai, você vai achar. Agora, em Assunção, realmente tem esses dois shops que são muito bons. Clima, natureza, paisagens, turismo. Tem muita coisa que é pessoal, como eu estava dizendo. Você vai dizer, pô, eu prefiro custo de vida, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Clima, o Paraguai é horroroso no verão. É muito quente, chega a 40, 45 graus. Natureza, é aquilo lá, tipo, não tem nada para ver, não tem nada. Paisagem, não tem nada. Entendeu? Tem lá, Encarnacion é a cidade mais bonita. Assunção também tem umas paisagens, mas nem, nem se compara com as paisagens e o turismo e a natureza do Uruguai. Convenhamos, todo mundo sabe disso. E o clima, para mim, eu acho o clima do Uruguai, para mim, é muito melhor. Mas aí é uma questão pessoal, certo? Cultura e educação do povo, os dois povos gostam de brasileiros. Os dois, tanto o uruguaio quanto o paraguaio, gostam do brasileiro. Porém, o nível cultural do uruguaio é muito superior. O que quer dizer com isso? São pessoas mais instruídas, mais politizadas, do que o paraguaio. Isso é comprovado também. Eu não tenho aqui os estudos, mas é comprovado também. Qualidade de vida. Daí você também pode colocar isso um pouco da parte pessoal, mas a qualidade de vida no Uruguai é muito superior também. Também tem estudos, eu não coloquei aqui, mas a qualidade de vida no Uruguai é muito melhor, até o IDH é melhor, é muito mais alto. E aí a gente tem a residência por domicílio. Nesses dois países tem a diferença nos processos. Aí eu posso falar dos dois, porque eu tenho os dois. Vamos lá. Eu tenho a residência no Uruguai por domicílio e tenho a residência por domicílio, deixa eu botar na câmera principal, no Paraguai. Além de ter o Green Card, além de ter o Green Card, além de ter a residência por domicílio no Panamá e agora aqui no Chile. Vamos lá. Eu posso falar, porque eu tirei, fiz para vários também clientes. E a residência por domicílio no Paraguai é muito mais difícil, porque você tem que fazer a residência provisória de dois anos, se você não fizer um investimento. e depois de dois anos você tem que repetir o processo. Porém, quando você faz o processo é muito mais rápido, você vai lá, rapidamente em Assunção, faz a sua residência, depois de 45 dias vem e faz a cédula. Já a residência permanente, não tem provisória, é permanente no Uruguai, está demorando mais de um ano. Eu fiz, demorou seis meses, agora está demorando mais de um ano, mas é permanente. Você renova somente a cédula, a cada três anos. E a residência depois permanente no Paraguai, ela é permanente. Os dois processos são tranquilos, mais ou menos o mesmo preço. Acontece que no Uruguai a gente consegue fazer por família. Aí vocês vão perguntar qual é o preço para fazer isso. Domingo, agora domingo, dia 27, eu vou fazer uma live às 18 horas, respondendo perguntas dos inscritos. Se vocês quiserem perguntar preço, como funciona tudo, qualquer coisa, pergunte o que quiser, venha na live, porque eu vou fazer essa live, essa live vai ficar do dia 27 ao dia 1º de novembro, e depois vai ser deletado. Lá vocês perguntam o que você quiser e eu vou falar. Certo? Então, residência por domicílio, são dois processos diferentes. O do Paraguai vai ser muito mais rápido, mas em dois anos você vai ter que fazer o outro processo de novo. O do Paraguai vai demorar um ano, mas vai ser a residência permanente. Certo? Vamos agora para cidadania e passaporte. Isso é uma coisa que enganam vocês. A primeira coisa que vocês têm que saber é que isso aqui não é cidadania. E tem gente que faz para vocês e não sabe disso. Isso aqui não é cidadania, é residência por domicílio. É somente uma permissão de você morar lá, se você quiser, senão você continua morando no Brasil, tá? Você pode tirar isso aqui e continuar morando no Brasil. Mas você não é obrigado a viver lá. Para você se naturalizar, você tem que viver no país. No Uruguai, se você tem família, você vive três anos e se naturaliza um Uruguai. Legal. Cidadania legal é diferente de nacional. Você nunca vai ser um nacional no Uruguai. Você vai ser um cidadão legal. No passaporte, vai vir diferente. Vai estar escrito brasileiro cidadão legal. Diferente do que aqui no Chile, que você vai ser chileno. Certo? Mas você vai ter um passaporte, direito a voto, tudo certinho. No Paraguai, você não pode ser um cidadão paraguai se você nasceu no Brasil, a menos que você tenha avós ou pais paraguaios. Aí, sim, você pode ter dupla nacionalidade com o Brasil. O Paraguai, leia a Constituição do Paraguai, permite que os paraguaios nascidos no Paraguai tenham dupla nacionalidade com qualquer país. mas outros países estrangeiros que vão morar no Paraguai e se naturalizem em Paraguai não podem. Somente países que têm acordo. E os dois únicos países que têm acordo com o Paraguai é Espanha e Itália. O resto não tem. Então, é mentira. Se oferecerem para você, ah, você pode se naturalizar, ah, compre um passaporte, comprar o passaporte e botou o Ronaldinho na cadeia, tá? Tem gente que se naturaliza Paraguai e não avisa o Brasil. E aí fica por elas. Você fica com as duas cidadanias. Mas, se der algum problema, se der qualquer problema, você vai perder, se alguém descobrir, você vai perder essa cidadania Paraguai. E pode dar rolo aí para você. É só para você saber disso. E o restante aqui, para acabar, é a percepção internacional dos dois países. Democracia e corrupção. A corrupção no Uruguai é praticamente nula e é uma democracia dita plena. Agora, o Paraguai tem muita corrupção. Tem muita corrupção. É uma corrupção acima da do Brasil ainda e acima da do Panamá. Essa é a percepção internacional que o Paraguai tem. O Uruguai ainda ganha nisso. De qualquer forma, você vai me perguntar qual país eu prefiro. Eu acredito na teoria das bandeiras. Eu trabalho com os dois países e mais. Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Argentina. A gente trabalha com Emirados Árabes. A gente trabalha com o Chile agora. A gente trabalha com diversos países. Com o Panamá. Então, eu tenho residências em diversos países e eu posso fazer o que você quiser. Você vem falar comigo na consulta inicial, que agora a gente vai fazer uma promoção de 30%, e eu faço o que você quiser. Só que assim, eu vou dar a minha opinião nas vantagens e desvantagens e você escolhe. Você não vai estar sendo enganado, certo? Eu tenho as duas residências. Por quê? Porque eu utilizo a teoria das bandeiras. Eu acredito que você não tem que mudar com Malikui, que nem diz no Rio Grande do Sul, para um país e ser patriota daquele país, porque você vai ter problemas com isso. Você vai assumir todos os problemas daquele país. Então, eu acho que você tem que colocar uma conta bancária em um país, a sua empresa em outro país, a sua rua de patrimonial em outro país. Você pode viver no Uruguai e comprar um imóvel de renda no Paraguai. Isso é legal. Você viver, por exemplo, em Montevidéu, mas ter um imóvel alugado no Paraguai. Uma conta bancária. Porque se você tiver um imóvel alugado no Paraguai e fez renda durante três, quatro meses, você vai poder ter a conta bancária no Paraguai. E aí, o ideal é que você tenha os seus documentos, sua residência. Você pode ter sua residência no Uruguai, sua residência no Paraguai e continuar vivendo no Brasil, por enquanto, enquanto você não se decidiu. Você pode ter sua residência no Uruguai, no Paraguai, investimentos no Paraguai, uma residência no Panamá e viver aqui em Santiago, como eu faço. E ainda o Green Card. Então, o céu é o limite. Você precisa aprender o que é a teoria das bandeiras. E, para isso, se você quiser realmente entender o que é a teoria das bandeiras, a gente vai lançar aqui um audiobook para você escutar na academia, no trânsito, no trabalho, onde você quiser comentado. Você vai escutar o capítulo e depois tem eu comentando sobre o capítulo. Bem legal. A gente vai lançar com 50% de desconto. Se você quiser saber mais, coloque seu nome, seu e-mail, entre no grupo que lá a gente vai colocar o link para você comprar com 50% de desconto. Só no mês de novembro. Certo, pessoal? Então, se você quiser escolher um país, olhe pelo lado racional, antes do emocional. Depois, no fim, você vai dizer eu vou me adaptar com aquele país. Pode ser melhor o Paraguai para você ou pode ser melhor o Uruguai. Mas o melhor de tudo é que você diversifique sua vida em diversos países. Certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.